E nós convidamos você para acompanhar amanhã a cobertura da TVNBR na posse presidencial. Boletins ao vivo de hora em hora a partir das 8 horas da manhã de vários pontos da Esplanada dos Ministérios aqui em Brasília. E a 1h30 da tarde a cobertura completa da posse da presidenta Dilma Rousseff com reportagens especiais e convidados aqui no estúdio. Você pode participar enviando comentários, fotos e vídeos pelas redes sociais. Não perca!